Diz-me se me vês no ventre ou no chão E diz-me se me achas ou se não Diz-me como és, se cor, se sempre és E diz-me o que nos meus olhos vês Se o tempo nos dá tempo para esquecer Se a sorte deita tudo a perder Não há pecado sem perdão Quem ama cuida sem exceção Muito bem Se a morte nos dá tempo para viver Se o escuro deixa a luz em ti Não há mais inverno nem verão Vê-se a tua fome, alimento ao coração Há nas águas que me amarras Nos teus fritos, tudo o leito As palavras são levadas Se o tempo nos dá tempo para esquecer Se a sorte deita tudo a perder Não há pecado sem perdão Mas quem ama cuida sem exceção Por isso vê Vê o meu